Bora lá turma, bora mais para mais uma aula de uma dica aqui, certo? Para o concurso da PMCE, beleza? Ó, nessa dica aqui pessoal, que eu vou dar pra vocês, eu vou falar sobre sanções, tá certo? As sanções, pessoal, as sanções estão previstas no Código Disciplinar da Polícia Militar, tá certo? O concurso da Polícia Militar está previsto pra sair, tá certo? Então, a gente vai dar uma dica sobre as sanções, tá bom? São muitas sanções, então a gente vai dar uma dica pra vocês do que é que pode realmente derrubar vocês na prova, bem objetivo, tá certo? Bora lá, advertência, pessoal, advertência, como vocês veem aqui um rapazando aqui uma advertência no rapazinho aqui pequeno, Ela é aplicada verbalmente, tá certo? Ela é aplicada verbalmente, pode ser particular ou ostensiva, ou seja, por que particular? Particular eu posso chamar o rapaz e dar uma advertência particularmente, tá certo? Você dá uma advertência ali verbal pra ele, ou ostensivamente, você coloca a tropa em forma, você pode dar uma advertência em forma, né, na frente de todos, pra questão da disciplina e da hierarquia, tá certo? Uma grande dúvida que o pessoal tem em relação à repreensão e à advertência é porque é o seguinte, na advertência não publica no boletim, tá certo? Essa sanção aqui, ela não é publicada no boletim, mas ela vai pra nota de corretivo das praças, tá certo? Beleza? E vai pro registro de informações de punições de oficiais, tá certo? Que eu coloquei aqui em vermelho, tá bom? Então, ela também é aplicada exclusivamente nas faltas leves, tá certo? Aplicada exclusivamente nas faltas leves. Dando continuidade, a gente vai tratar aqui das repreensões, tá certo? Bom, as repreensões, já diferentemente da advertência, ela é feita por escrito, tá certo? Ela é publicada em boletim, tá certo? Averbada nos assentamentos individuais do militar. E ela é aplicada para faltas de natureza leve e natureza média, tá certo? Não esqueçam, ó, a repreensão é publicada, a advertência não publica. Beleza? Boa questão de prova, que pode se pegar vocês na hora. Outra questão para a gente fazer uma comparação, a advertência é aplicada exclusivamente nas leves. E a repreensão, ela é aplicada nas faltas de natureza leve e média. Beleza? Caso você aplique uma repreensão, uma falta que é uma falta grave. Ou seja, não é uma sanção adequada para aquela falta que foi cometida. Então, ela vai ser nula, tá certo? Dando continuidade aqui, pessoal, a gente vai entrar na questão da permanência disciplinar. Só lembrando, permanência disciplinar, tá certo? A permanência disciplinar, ela é a única sanção que vai comportar um negócio chamado serviço extraordinário, tá certo? Serviço extraordinário. Vem aqui comigo, presta atenção. A permanência disciplinar, tá certo? Você fica o quê, professor? O que é que será essa permanência? Você fica na OPM ou OBM. Professor, o que é que é OPM ou OBM? OPM, Organização Policial Militar. A OBM, Organização Bombeiro Militar. Tá certo? Você fica sem estar circunscrito a um determinado compartimento. Beleza? E você comparece a todos os atos de instrução de serviço interno e externo. Por exemplo, professor, Eu vou estar de permanência no quartel, mas se eu tiver escalado para um serviço, eu posso tirar? Posso, beleza? Porque você comparece a todos os atos de instrução e serviço, mas você está de permanência, beleza? Um detalhezinho que pode te derrubar na prova, é que pode ser essa comparação aqui. Ela pode comparecer a... o militar comparece a todos os atos de instrução e serviço, ou seja, ato de instrução pode ser uma instrução militar, tá certo? E serviço interno e serviço externo, tá certo? Pode dizer que é só em relação a serviços externos, beleza? Mas é internos e externos. Dando continuidade, tá certo? Já que a gente sabe o que seria essa permanência, tá certo? Muita gente confunde essa permanência aqui, ó, com a questão da custódia, ó. Tá certo? A questão da custódia. Por quê? A custódia já é a retenção do militar do Estado no âmbito da UPM, né? Agora, a custódia, se você observar aqui, ó, ele não participa de qualquer serviço, instrução ou atividade, beleza? Então, a gente faz essa comparação com essas sanções, porque é o que pode cair na tua prova, beleza? Bora lá. O militar sobre permanência, tá certo? Ele pode ser... essa sanção, ela poderá ser convertida... Olha o nome, ó. Poderá ser convertida em prestação de serviço extraordinário. Cuidado com esse poderá, tá certo? Poderá ser convertida em prestação de serviço extraordinário. Beleza? Dando continuidade aqui, pessoal. Vamos lá. Você vai aplicar essa conversão, tá certo? Em que situação? Ora, desde que não implique prejuízo à hierarquia e à disciplina. Olha aqui, os dois militarezinhos que eu coloquei aqui no mapa mental pra vocês. Tá certo? Então, eu só vou aplicar essa conversão de serviço extraordinário, desde que não implique prejuízo à hierarquia e à disciplina. Beleza? Detalhe, um serviço extraordinário, beleza? Se você tirar um dia de serviço extraordinário, você vai quebrar um dia de permanência. Detalhe. Pra você tirar um dia de serviço extraordinário, beleza? Você vai quebrar um dia de permanência. Por exemplo, você aplicaram dois dias de permanência pra você. Tá certo? Aí, o que é que acontece? Se você tiver alguma falta grave ou média, o que é que vai acontecer? Fica um por um. Se você tiver nenhuma falta grave ou média, fica um por dois. Ou seja, se eu tiver duas permanências. Tirei... A quem de competência sancionou com duas permanências disciplinárias. O que é que acontece? Não tenho nenhuma falta grave ou média. Não tenho nenhuma. Anteriormente. O que é que vai acontecer? Um serviço extraordinário que eu tirar, já vai quebrar esses dois dias de permanência. Tá certo? Agora, se eu tiver, professor, falta grave ou média, aí vai ser um serviço extraordinário. Eu só vou conseguir quebrar um dia de permanência. Beleza? Então, muita atenção nessa parte aqui. Beleza? Professor, qual é o prazo pra encaminhar o pedido? Qual é, professor? Três dias úteis. Tá aqui. Três dias úteis. Lógico. Beleza? Bem fácil. Bom, professor, em relação a LID. O pedido de conversão é LID o pedido de reconsideração do ato? Será que é LID, professor? O pedido de conversão? Ó, o pedido de conversão é LID o pedido de reconsideração de ato. Ou seja, vai impedir, beleza? Você entrar com o pedido de reconsideração de ato, que é um dos recursos disciplinários que a gente dá no nosso curso. Beleza? Professor, mas se eu não tiver nenhuma falta grave ou média, aí esse pedido de reconsideração não vai LID. Olha aqui a situação no vermelho. Nenhuma falta grave ou média não LID dirá, não impede. Ou seja, pode ser concomitante. Ou seja, você pede a conversão, tá certo? E também pode entrar com o pedido de reconsideração de ato. Mas aqui a condição é que você não tenha nenhuma falta grave ou falta média, beleza? Pessoal, qual é o limite de conversão do serviço extraordinário? Cinco dias. Cinco dias é o limite de conversão. Detalhe, será cumprida na fase final do período de punição. Então, pessoal, presta atenção. Se eu tenho dez dias de permanência, se eu tenho que cumprir cinco dias, vai dar para eu transformar cinco dias de serviço extraordinário, beleza? E os outros cinco dias eu vou ter que cumprir. Então, a dúvida é, e aí, quem é que vai cumprir primeiro? Primeiro eu tiro o serviço extraordinário ou primeiro eu tiro as permanências? Pessoal, primeiro você vai cumprir a permanência. E, ao final, você vai fazer a conversão, beleza? Vai fazer a conversão do período de punição, beleza? Primeiro aqui a punição e depois a conversão, beleza? Porque senão, ó, a gente vai cessar a sensação de impunidade, beleza? Para restabelecer essa disciplina. Bora dar uma continuidade aqui, professor. O professor de vocês der é gago, viu? Não se preocupe, não. Mas dá certo. O importante é a gente absorver esse conteúdo aqui, tá certo? Bora lá. Pessoal, a prestação de serviço extraordinário, ela pode ser executada imediatamente, né? Ou após ou anteriormente, pode? Há um termo de um serviço ordinário, normal, de escala, pode? Não, pessoal. A prestação do serviço não poderá ser executada imediatamente após ou anteriormente a isto, beleza? Há um termo de um serviço extraordinário. Informação muito importante. Coloquei aqui a exclamação para você dar uma maior atenção, beleza? E esse período, tá? Ele não pode ser inferior a seis horas ou superior a oito, beleza? Nunca inferior a seis horas ou superior a oito, beleza? Nos dias em que o militar estiver de folga, beleza? Informação muito importante. Pessoal, dando continuidade aqui, tá certo? Coloquei até aqui a foto do governador, que é o governador Camilo Santana, beleza? Aqui no nosso aula aqui de sanções. O que você pode aqui analisar? Aqui a gente vai falar da custódia, beleza? A custódia disciplinar, como eu já dei um breve posicionamento quando eu fiz a comparação com a permanência, o custodiado fica retido, retenção do militar do Estado no âmbito da sua OPM ou OBM, beleza? Ele não participa de qualquer serviço, instrução ou atividade, ó. Quando tu faz a comparação, já na permanência, você comparece a todos os atos de instrução e serviço interno e externo, beleza? Bora lá. Professor na custódia. Primeira informação, retenção do militar do Estado no âmbito da OPM. Não participa de qualquer serviço, instrução ou atividade, beleza? O custodiado perde, perde o que, professor? Perde as vantagens e os direitos decorrentes do exercício do posto ou graduação. Então, o militar custodiado perde as vantagens e perde os direitos decorrentes do exercício do posto ou graduação, beleza? Pessoal, quem são as autoridades competentes para aplicar a custódia, beleza? Professor, é de coronel para cima, é? É, olha aqui, autoridades competentes para aplicar. Coronel, controlador, secretário, comandante-geral, beleza? Se você for analisar lá no artigo 31 da lei, beleza? Você vai ter essas autoridades, tá certo? Professor, mas e aí o subchefe da casa militar pode aplicar também? Subcomandante? Pode, beleza? Pode sim aplicar. Outro detalhe aqui, beleza? Aqui são as autoridades competentes para aplicar, controlador, secretário, coronel, comandante-geral, beleza? No posto de coronel, né? Chefe do poder executivo, professor. Quem é o chefe do poder executivo? Nosso governador Camilo Santana, beleza? Que é o APM, o bombeiro e a polícia civil são subordinados, né? Nosso chefe supremo aí, o nosso governador Camilo Santana, beleza? Pessoal, olha aqui, ó. Essas autoridades que eu citei aqui, quando aplicada a custódia por elas, beleza? A relação de recurso, a relação a conhecimento, né? Olha, diz assim, ó. Conselho de disciplina e correção, o conhecimento, o recurso. Quando você entra com recurso, o conselho de disciplina e correção tem que ter o conhecimento desse recurso, beleza? Pessoal, olha o que ele diz aqui, ó. Quando aplicado pelo controlador, em grau de recurso, vai para o governador. Né, professor? É até uma coisa lógica, né, professor? Se o controlador aplicou a sanção de custódia, em grau de recurso, quem é que vai analisar? Governador do Estado. Não é porque é acima dele? É, é, professor. Imagina um coronel avaliar o recurso? Não tem base, né? Então, quando aplicado pelo controlador, em grau de recurso, vai para o governador, beleza? A custódia disciplinar somente poderá ser aplicada quando dá reincidência. Olha que informação importante. Essa questão, essa informação caiu na última prova da Polícia Militar de 2016. Beleza? A custódia disciplinar somente poderá ser aplicada quando dá reincidência no cometimento de uma transgressão de natureza grave, professor. Então, olha aí, professor. A custódia pode ser aplicada somente na reincidência no cometimento de transgressão disciplinar de natureza grave. Beleza? Professor, na grave eu posso aplicar o quê? Alguém lembra? Vou lá, professor. Posso aplicar uma permanência, se eu não for reincidente, né? Até de 10 dias. Ou custódia de quê, professor? Alguém lembra? Até 8 dias. Se você for reincidente, uma permanência de até 20 dias. Se você for reincidente, a custódia dá até 15 dias. Beleza? Mas a informação que eu tenho que trazer para vocês é que eu só posso aplicar custódia quando houver reincidência de uma transgressão disciplinar de natureza grave. Então, se eu não tenho reincidência, eu não posso aplicar diretamente já a custódia. Beleza? Eu tenho que ter esse fator da reincidência. Beleza? Dando continuidade, pessoal, na custódia, eu vou falar aqui das penas de reforma administrativa disciplinar. Pessoal, reforma administrativa está dentro daquela situação quando a gente está estudando reforma. Beleza? A gente tem a questão dos três tipos de reformas que nós temos, né? Nós temos a reforma quando o militar passa da situação de reserva remunerada para a reforma. Nós temos a questão da reforma por incapacidade definitiva, né? A questão de acidente, objeto de serviço. Nós temos a questão da reforma administrativa disciplinar, que é a reforma como punição, como sanção. Beleza? É aplicada tanto para oficial quanto para a praça. Ela pode vir uma questão dizendo que é aplicada só para oficial ou então só para a praça. Beleza? Beleza? Oficial, quando for incompatível ou indigno profissionalmente, não para com oficial lá. Beleza? Detalhe, após uma sentença, passada e julgada pelo tribunal, né? Beleza? É salvado os casos que gerarem demissão. A praça, no caso da praça aqui, que se for incompatível com a função militar estadual. Beleza? Beleza? Ou quando for atividade nociva à disciplina e tenha sido julgado passível de reforma. Beleza? Aqui a gente vai entrar agora numa sanção, beleza? Eu vou deixar aqui a demissão por último. Beleza? Eu quero entrar contigo aqui e falar de uma sanção chamada expulsão. Beleza? Expulsão. Pessoal, expulsão. A primeira coisa que eu tenho que falar aqui, ela não é aplicada para quem? Para os oficiais. A expulsão é aplicada aos praças, né, professor? Daqui o árbitro expulsando aqui o KK, né, professor? O que é que tem a ver, né? Mas aqui é para tu relacionar e entender o que é que seria uma expulsão. Beleza? Expulsão, professor. Você vai ser expulso da corporação. Beleza? Somente aplicada aos praças. Todos nós sabemos que nós temos os praças e temos os oficiais. Beleza? Quem tem praça, quem tem a graduação. O oficial é quem tem o posto. Beleza? Pessoal, eu vou aplicar a expulsão quando? Quando eu atentar contra a segurança das instituições ou praticar atos desonrosos ou ofensivos ao decoro profissional. Belezinha aí, professor? Belezinha, né? Professor, só um detalhe aqui. Em relação à reforma administrativa disciplinar, tá certo? Eu acabei de conseguir ver aqui essa seta aqui, ó. Quando você é reformado administrativamente disciplinar, você vai receber remuneração proporcional ao tempo de serviço militar. Beleza? Deu para entender? Então, a expulsão é quando eu atento à segurança das instituições e pratico atos desonrosos ou ofensivos ao decoro. Beleza? Professor, proibição... Ah, ainda tem esse detalhe, ó. A participação em greve ou em passeatas com uso de arma, ainda que por parte de terceiros, configura um ato atentatório contra a segurança das instituições. Então, se eu militar estiver participando de greve, passeata, usando arma, ainda que por parte de terceiros, configura um ato atentatório contra a segurança das instituições. Beleza? Então, vocês têm que ficar ligados nisso aqui, tá, professor? Beleza? A participação em... Militar não pode fazer greve. Militar não pode. Beleza? Nem fazer parte de passeatas com uso de arma, ainda que por parte de terceiros, beleza? Porque configura um ato atentatório contra a segurança das instituições. Beleza? Dando continuidade aqui, garotos. A proibição do uso do uniforme. Bom, a proibição do uso dos uniformes também é uma sanção, beleza? Se você observar aqui, ó. Tem vários... Coloquei várias coisas saindo, ligamos aqui, beleza? Que cada ligação dessa é uma sanção, beleza? A proibição do uso do uniforme é uma sanção e do porte de armas também. Professor, a proibição do uso de uniformes, tá certo? Militares, de porte de armas, será aplicada nos termos deste código. Qual quem? A quem? Temporariamente aos inativos. Informação importante. O que é que ele pode colocar na tua prova? Pode colocar permanentemente. Pode ser que é para os ativos e inativos. A lei traz que é o inativo que atenta contra o decorativo da militar. Professor, e o tempo de aplicação dessa? Até o limite de um ano, beleza? Pra gente finalizar aqui, eu queria falar sobre a demissão. Professor, demissão. É, demissão. Eu aplico tanto para o oficial quanto para a praça, beleza? Eu... O que seria importante para a gente? A gente ver as situações da demissão da praça. Por quê? Não mais ligado com os concursos, beleza? Mas se tu observar aqui, o oficial tem três situações. E a praça tem quantas situações? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis situações, beleza? Bora lá, professor. O militar, no caso de uma demissão, beleza? For condenado na justiça comum ou militar, a pena privativa de liberdade por tempo superior a dois anos. Olha o detalhe. For condenado na justiça comum ou militar, a uma pena privativa de liberdade. Ou seja, professor, vai... É, realmente foi condenado a... Ele vai ficar o quê? Preso, né, professor? Por um tempo superior a dois anos. Tá certo? Detalhe, com a sentença passada e julgada. Ou seja, quando não tem mais possibilidade de recurso, beleza? Então, nesse caso, vai gerar demissão do oficial. Quando o oficial for condenado, a pena de perda da função pública por sentença passada e julgada. Então, o militar que for condenado a pena de perda, essa função também. Agora, um detalhe que vocês têm que observar é essa questão de sentença passada e julgada, tá? Porque eu não posso ter mais possibilidade de recurso, tá certo? De sentença passada e julgada. Então, primeira situação. Justiça comum ou militar, pena privativa de liberdade superior a dois anos. Condenado a pena da perda da função pública. Considerado moral ou profissionalmente nidônio, né? Para a promoção revelar incompatibilidade para o exercício da função, beleza? Por sentença passada e julgada também no tribunal competente, beleza? Teve um erro aqui de digitação. Pessoal, agora entrando nas seis possibilidades de demissão aqui da praça, certo? Observa que o oficial e a praça, ó. A primeira são iguais, né, ó. Tem tanto para o oficial quanto para a praça. O praça, que for condenado à justiça comum ou militar, a pena privativa de liberdade também, por tempo superior a dois anos, por sentença passada e julgada, também vai ser o quê, professor? Demitido, né? É igual Roberto Justo, né? Foi demitido. Foi condenado à pena da perda da função pública por sentença passada e julgada, né, professor? Olha aí. O cara foi condenado à perda da função pública. Muito parecido com o oficial, né? Foi condenado também à perda da função pública, né, professor? E quando o praça pratica um ato que revela incompatibilidade com a função, beleza? Detalhe. Esses atos têm que ser comprovados mediante processo regular, beleza? É uma informação importante aqui. Vocês têm que ficar ligados nessa situação aqui, tá? Muito cuidado com essa parte da demissão. Tem muito mais caso e a banca gosta. Quando tem muito mais caso, quando eu posso prejudicar o nosso candidato, né, que está lá fazendo a prova, ela vai escolher o que é mais difícil, né? Ela pode fazer essa brincadeirinha aqui da sanção e da advertência da repreensão. Pode fazer uma brincadeirinha aqui com a demissão também, beleza? E com a expulsão, beleza? Bora lá, professor. Então, dando continuidade, o militar que comete transgressão... Diz, eu coloquei até em vermelho, ó. Comete transgressão disciplina grave, estando há mais de dois anos consecutivos, ou quatro anos alternados no mau comportamento, apurado mediante processo regular. Olha aí, professor. Então, qual o bisuzinho, professor, do meu neumônico? É, porque eu sou pobre, tá? Eu não tenho aquelas mesas digitalizadoras, não, viu? Então, eu ainda, quando eu juntar o dinheirinho aqui, vai dar certo para a gente comprar essa mesa digitalizadora. Eu vou escrever bem aqui, viu? Mas tem um neumônicozinho que eu faço assim, ó. Grave, dois ou quatro, mau. Por quê? Porque tu tem que entender, ó. Se o cara cometer transgressão disciplina grave, estando há mais de dois anos consecutivos, ou quatro anos alternados, e que comportamento? No mau. Então, tu faz, ó. Grave, dois ou quatro, mau. Beleza? Então, se tu cometer uma grave, estando há dois anos consecutivos, ou quatro anos alternados, no mau comportamento, beleza? Com certeza, você vai sofrer a penalidade de demissão. E a questão das duas últimas aqui é a questão da deserção. Presta atenção. Quando houver cumprida a pena consequente do crime de deserção, ó, cumprida a pena. Depois de apurada a motivação em procedimento regular. Então, né, o cara já cumpriu a pena, né, o crime de deserção, já foi apurada, né, a motivação do procedimento. Depois ele sofre a demissão, beleza? E quando ele for considerado desertor e for capturado ou apresentado, né, tendo se submetido ao que? Os exames, né, for julgado incapaz definitivamente do serviço militar, com certeza vai sofrer a demissão. Então, as palavras-chave pra você não se confundir é a questão da deserção. Cuidado, nas duas últimas aqui, ó. Deserção, desertora, capturada. Então, quando acontecer essa situação, tu já fica ligado. Porque é muito conteúdo pra tu aprender. Então, se tu começar a aprender a fazer as palavras-chave aqui, né, tu não vai ter dificuldade, beleza? Pessoal, eu fico por aqui, tá certo? Vou gravar posteriormente mais vídeos, tá certo? Em relação, gravei aqui em relação às sanções, beleza? Muito cuidado, beleza? Com a questão da participação na greve, em passeata, beleza? Que gerar expulsão. Questão que não existe expulsão para a praça. Aliás, pra oficial, beleza? Então, muito cuidado. A expulsão só vai ser aplicada para as praças, beleza? E aí, pessoal? Não esqueçam, beleza? Quem são, professor? As sanções, advertência, repreensão, tá certo? Permanência, custódia, beleza? Demissão, expulsão, reforma administrativa e disciplinar, proibição do uso de uniforme, né, professor? Então, vamos lá, beleza? Muito estudo, foco, força e fé. Aqui quem fala é o professor Muniz, beleza? Do Cusinha Riequa. Beleza, pessoal? Show de bola!